Olá pessoal, hoje o vídeo é um dos vídeos favoritos dessa pessoa aqui do nosso lado e eu acho que de vocês também, porque é aquele vídeo que deixa vocês com água na boca e hoje vamos experimentar tipos de gominhas do Japão, gente e olha, são vários tipos, né Thalita? tem azeda, pelo que eu... assim, olhando na capa do pacotinho parece azeda adoro meu Deus do céu então o que temos aqui, Thalita? temos essa gominha aqui, que é de manga temos essa daqui, que é de cubinhos e tem três sabores dentro dela tem de coca-cola, de fanta uva e de fanta... não, soda esse aqui é de maçã tem uma aqui que é de soda, só que ela é diferente, sei lá, ela é meio... tem uma cara de ser super azeda sei lá, a gente não sei explicar e essa aqui é de abacaxi e tem essa daqui de limão também, gente, que é um formato de coração só que tem aqueles açuquinhos que deixam bem azedos, sabe? geralmente essas gominhas são super, super azedas ai, 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 me desejo de sorte e vamos começar gente, pra decidir aqui qual vai ser a primeira gominha pra não ficar assim, tipo, ah, eu escolhi essa não, a gente vai fazer essa e chogô e quem ganhar, escolhe a gominha é, vamos fazer no modo mais divertido, né? é, ela escolhe, daí tipo, quem ganhar começa depois, outra escolhe, outra escolhe tipo, se eu ganhar, eu vou escolher qual gominha eu quero começar a experimentar isso, então vamos lá Ai, que droga, ganhou Vai, então escolhe E eu quero experimentar o tutu 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 Tadam Ai Eu sabia que ela ia querer pegar essa Vamos lá Ai, não consigo abrir E olha, estou com uma expectativa muito grande nessa gominha Então tomara que ela seja gostosa, gente Cheio de açuquinha, azeda Nossa, cheiro Nossa, até a goa Que é minha boca Preparada? Gente, ela é cheia de açúcar Amo Olha, até minha boca encheu de água Vai Vamos lá, então Um, dois, três e já É assim É assim Não é muito, mas é aí, ó Ai, azeda, gente Uma delícia Eu amei O gosto que ela salta sem azúcar Não, depois que sai essa açuquinha Ela fica gostosa Mas na hora Começa tremendo Eu olho aqui Assim, ó E agora eu vou escolher E a gente até sei Qual vai escolher E é claro que eu vou escolher Essa bonitinha, gente Olha que fofinha a embalagem Parece Um potinho Olha só Aquelas tampinhas Mais um jar, né? Sei lá Um potinho bonitinho Vou escolher ela Tá falando aqui Que parece até que tá cortada na manga, né? Taleta, assim, ó Tipo uma manga natural Fruta, sabe? Nossa, que delícia Que delícia, gente Muito bom Olha, eu experimentei É um quadradinho É como se fosse um pedacinho de manga picado Nossa, que bom Vamos lá E tudo, hein? Tem que colocar inteiro Vamos lá Você colocou inteiro o outro? Aham Vamos lá, então Três, dois, um E já Ah, o cheirinho é bom Nossa, que delícia Eu vou comprar mais É como se estivesse comendo manga Sério, gente É muito bom Ah, vou comer esse depois Então você fica com o verdinho lá Azedo E eu fico com esse aqui Coisa horrível Hum, gostoso Ai, gente Vai, Thalita Vamos fazer vingança agora Ai, Thalita Quero de limão Quero de limão Porque, né? Depois dessa manga aí Eu preciso tirar o gosto dela Maldade, gente Maldade Filha má Filha má Você também foi mamar Mamar Nossa Eu não falei Foi má De escolher fruta pra mim Nossa, parece a merda Gente, eu peguei de limão, olha Vamos lá, então Três, dois Inteiro, hein? Aham Três, dois, um E já Hum 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 Gente Hum Mas essa suquinha azedo Que saco Sabe o que dá vontade de fazer? Lavar tudo Passar na água e tirar Uma suquinha é o melhor, gente Não, uma gominha é melhor Não, uma suquinha é o melhor Não, mas é sério, gente Eu prefiro Eu gosto da suquinha Porque eu acho que é ele que dá o gosto Assim, o negócio da gominha Ele que dá o tchananananã Ele dá o tchananãããn Na gominha Agora ficou gostoso Depois da sua suquinha ficou bom Ficou favorável Tranquilo Tô favorável E o próximo, tchananã, vamos... Sabia, sabia. Não sei por que isso. Vamos experimentar de abacaxi. Abaxaque. De abacaxi, gente. Se for... Abaxaque. A Thalita não entende algumas coisas, gente. Eu sou lenta. Nossa, que nada. Nossa, entra. Come a comida pelo nariz. Vamos lá, então. 3, 2, 1, e... Nossa, que... Eu fui morder com toda a força. Essa gominha, ela é... Tipo, dentro tem o recheio. Não é ruim. Não, é muito bom. Muito bom também. Essa aqui eu como. Essa aqui vai pro meu lado. E agora, gente, a vingança voltou. Essa gominha que eu escolhi. Que vem 3 gominhas. E são todas azedas. Não, na verdade, não parece. Você sabe se é azeda. Se não for azeda, eu vou ficar chateada. Detalhe, gente, que todas essas gominhas aqui a gente nunca experimentou, hein? Nunca comemos na vida. É inédito no nosso paladar. Pois é. Pega aí primeiro a de uva. Primeiro vamos experimentar a de uva, galera. Olha, é um cubinho. E tem açuquinho. Adoro. Você cheira forte, hein? Essa daqui, eu que gosto de azedo, tá cheirando forte. Vai, vamos logo. 3, 2, 1 e... Nossa, que delícia. Ainda é pouquinho. Mas é bem menos que a outra. De Coca-Cola agora. De cola, na verdade, né? Cola. Vamos lá, gente. Vamos ver se cola isso aqui. 3, 2, 1 e... Nossa, eu chupo primeiro o açúcar pra depois comer a gominha. Quem faz isso? Não sei. Eu faço. Azeda. E nem é gostosa. Ai, gente, só que sofrência. Oh, sofrência, meu Deus do céu. E por último, mas não menos importante, a gominha de sota. Nossa, que sotaque é esse? Sotaque da Lita Matsura, gente. Meu Deus. E Netsu no YouTube. Vamos, então. 3, 2, 1 e já. Essa é mais favorável. Mas não é gostosa, não. Não. Tem um azedinho. Mas é bem pouco. Mais ou menos, gente. Eu não gostei muito porque não tem sabor. Não. Parece que eu tô comendo nada. A borracha, ela é muito dura. Não tá aprovada, não. E pra encerrar com chave de ouro na vida da Thalitinha, essa gominha aqui é diferente, olha. Ela é como se fosse um... Maçã. Não, é de maçã, mas ela é esticadinha, sabe? O desenho, assim, ó. Pera, pera aí. Olha! Parece batata chip. Parece mesmo, gente. Parece uma batatinha frita. Batata chip. Quase 8 horas da noite e ela fica gritando. É, a coisa já tá linda, gente. Ó, ó. Blá, 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 blá. Ai, vamos lá, então. Olha o cheirinho. Parece que ele é cheiro de bala. Parece que parece. Parece uma fatia de mussarela. Aqui, ó. Parece, sabe o quê? O cheiro dela? Parece o cheiro de bala de... De maçã verde. Ó, você pode rasgar ela. Ó, que legal. Você vai fazer isso? Vou rasgar, pegar metade, porque ela é grande, né? Vamos lá, então. Blá, 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 blá. Que bom, blá. 3, 2, 1, e já. Suave, hein? Tem o gosto forte. O ruim, o estranho, sei lá, é que ela é... Ela tem esses palitinhos aqui, daí fica ruim de maxigar, ela fica estranha a boca. Imagina, não tem nada a ver. Gostoso. Você vai falando, vai comendo. Não, é ruim, sabe? Ah, não. Então, mas nem gostei. Come o pacote inteiro, né? Bom, pessoal, então esse foi o vídeo experimentando as gominhas aqui do Japão. Sim, gente. É, não são gominhas da marca Fini, né? Porque às vezes o pessoal pergunta, ah, faz vídeo experimentando gominhas da Fini, né? Da Fini. Que tem um monte aí no Brasil. Tem várias, né? Só que aqui no Japão não tem Fini, gente. Então... Muito triste. Provavelmente iremos experimentar um dia que a gente for no Brasil. Aí compraremos e faremos um vídeo só experimentando esses docinhos aí. Tá bom? E se você gostou do vídeo, não esquece de... Curtam muito esse vídeo se vocês gostam de vídeos experimentando doces diferentes do Japão, de outros países, né? Curtam bastante se vocês querem mais vídeos aqui. E é isso, gente. Beijão. E até os próximos vídeos. Bye. Tchau. Tchau.